Eu sou o Dias Duran, nós estamos gravando ao vivinho direto aqui da minha agora cidade de Osasco, São Paulo, que eu amo, por que que eu amo? Porque é uma cidade maravilhosa, é a quarta cidade no BIP do São Paulo e a décima primeira do Brasil, mas tem um porém, nós estamos gravando ao vivinho pra onde? Pra Fortaleza, o programa Festa Show, é um sistema novo, online, vários artistas a gente vai falar, mandar uns alô e vamos mostrar os clipes dele, é uma novidade, com pouco dinheiro estamos fazendo televisão, agora produção, mostra também um pouquinho, daqui a pouco a gente vai servir aos nossos fãs e amigos, pela Brunella Eventos, que loca todo seu material para a festa, ali na rua Estrela 708 712. O site é facinho. Como é que é? www.brunella.com.com.br. E também o telefone 011-3691-4472. Eu me cansei, mas não tem problema, só que tem um porém, daqui a pouco. É muito legal esse programa, sabe por quê? Nós estamos agora na Copa do do Mundo. Produção, mostra um pouquinho, naquele telão lá, o que é que tem? E tem mais uma coisa. E agora nós vamos mostrar o que? O mais bonito da televisão. Vamos mostrar ele? Vamos lá. De costa, que a gente vai trazer. Eu sou o Dias Dural, meu camarada. Quero mandar um abraço. Quem é? Quem é? Não tem problema. É o Swan que quer entrar, mas não tem problema, né? Então nós estamos aqui gravando o programa Festa Show, muito maravilhoso, mostrando em musical, um link ao vivo para Fortaleza, para onde? A Rádio Nostalgia, está ligadinho, né? Na TV Agendão, nós estamos gravando um link direto para onde? A Rádio Nostalgia de Fortaleza, meu amigo Ivanildo, link aqui. E nós estamos ouvindo, né? Feeling, né? Muito legal, né? Quero mandar um abraço também para onde? Ah, casa nosso show, ali na Rua Tiradentes, 851 Fortaleza, que está passando a programação. Nessa semana, né? A gente está aqui já sabendo que vai Gerra Adriane, né? Gerra Adriane, aqui é o Dias Dural, amigão, né? Nós somos também amigo, Cláudio Roberto, todo esse grupo da Jovem Guarda, né? Gerra Adriane, muito sucesso para você. Manda um alôzinho aqui para a TV Agendão aí na casa, nosso show. E tem mais, nós agora não vamos pegar o nosso avião, nosso helicóptero, vamos para a cidade de Itauá, no Ceará, lá no Sertão, né? Aonde, na peixada do Sertão, ali é a Avenida Odilon Aguiar, 299. E mandando um abração para vocês que faz uma peixada gostosa, então vocês podem contratar agora aqui, ó, produção mostra do lado direito essa mesa maravilhosa, né? Que vem atendendo toda São Paulo, né? Nas melhores residências, apartamentos, condomínios, é a Brunela Eventos. É o maior sucesso. Aqui na Rua Estrela, 708, 712, Osasco, São Paulo. O site é www.brunelacom2l.com. Tudo bem? Então é isso aí. E queríamos também mostrar para vocês, telespectador, que nós criamos aqui o Centro Cultural do Forró, como você pode mostrar aqui no banner, produção, né? Então, nós estamos aqui fazendo esse trabalho e a intenção nossa é divulgar o forró e os programas musicais. O programa de hoje chama-se Festa Show, direcionado justamente para a Rádio Nostalgia, em Fortaleza, que tem a direção do meu amigo Ivanildo. Então, mostra um pouquinho para nós, né? Que vocês poderão aí, em Fortaleza, né? Fazer a sua propaganda, anunciar aqui, né? No Guia Shop TV. Mas, enquanto isso, o que é que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar o avião, né? Que eu estou com a outra equipe. Nós vamos de Fortaleza, nós vamos para Natal. Aonde? Ah, ali na rua Doutor João Medeiros, 1850, em Natal, no Quintal 2, Zona Norte. Quem que eu vou mostrar para vocês um pouquinho? Um clipe especial do Zezo dos Teclados. Então, nós vamos curtir esse musical e a gente volta já, já, e daqui a pouco eu falo mais outros artistas. Tudo bem? Produção, mostra lá na tela.